Boa noite, encontra-se na Ilha do Príncipe o Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Patrício Trovoada, para uma visita de trabalho de 48 horas no âmbito da comemoração de mais um 5 de novembro, dia consagrado à Juventude Santo Mense. O Primeiro-Ministro e Chefe do Governo Santo Mense, Patrício Trovoada, está na região autônoma do Príncipe para presidir as festividades comemorativas de mais um 5 de novembro, dia consagrado à Juventude Santo Mense, que este ano tem como palco Cidade de Santo Antônio. É um prazer estar cá, com a juventude do Príncipe, uma juventude com grande potencial. Eu sempre notei, sobretudo a nível do setor educativo, que cá no Príncipe os jovens têm uma grande vontade de aprender. Já há muitos anos que temos notado isso. Talvez é que o duplo isolamento levou, de facto, a uma maior vontade de poder crescer e romper também esse isolamento. As condições hoje na região são melhores, mas os jovens têm ainda muitos desafios, nomeadamente os desafios do primeiro emprego. E também aproveitamos para ver alguns empreendimentos turísticos, que são investimentos importantes e que a prazo poderão resolver também o problema do desemprego na região autônoma. Conseguindo, eu penso que essas datas de festas são para ser festejadas, mas também são para nós refletirmos aquilo que nós podemos fazer mais e melhor em prol da nossa juventude. Chegou ainda no primeiro período do dia e aproveitou a ocasião para também tomar contato com algumas obras em curso, nomeadamente obras de requalificação de trouxe de estradas da cidade de Santo Antônio e da Roça Sundi. Obras do governo central com o financiamento da União Europeia. As obras estão aí bem, tomando em consideração também o fator climático. Tem chovido muito, não só em Santo Antônio, mas também aqui na região autônoma, e isso tem dificultado o andamento das obras. Mas nós temos metas e eu penso que o mais importante é, embora a chuva, podermos cumprir com as metas, quer a nível da cidade de Santo Antônio, quer a nível aqui da estrada da Sundi. Tivemos a colocar algumas perguntas, porque a preocupação, quer do governo regional, quer do governo central, é que as obras sejam bem feitas e correspondem à expectativa e às necessidades. As equipas técnicas forneceram as respostas. Vamos acompanhar e continuar a acompanhar as obras. Eu estou convencido que, dentro de mais alguns meses, a região autônoma vai beneficiar de mais algumas infraestruturas importantes. De visita à Roça Sundi, concretamente, ao empreendimento turístico ali existente, teve momentos para dois dedos de conversa com os moradores local. Conversa esta, que teve como assento tônico, questão do ressentimento da comunidade. Acho que as coisas vão correr bem, mas é preciso acompanhar, é preciso ouvir as pessoas. Houve já outras experiências de realojamento que não chegaram ao nível da expectativa das populações. Vamos ver se essa realmente corresponde, para que as pessoas já não tenham receio, quando se trata de realojar. Porque, quer Santo Tomé, quer Príncipe, o espaço é pequeno. Nós sabemos que devemos dar prioridade ao investimento, se nós queremos criar riqueza e criar emprego. Mas também a terra é nossa, é preciso termos cuidado de conservarmos também o nosso bem-estar, a nossa identidade. Por isso, são questões complexas. E essa questão de realojamento, se for, nesse caso, bem-sucedida, será um exemplo a seguir, quer no Príncipe, quer em Santo Tomé, para que, de facto, o ordenamento territorial permita às pessoas terem o seu espaço, a sua casa, desfrutar do seu estilo de vida. Mas também permitir, já que uma grande opção do país é o turismo, permitir que os investidores possam também realizar os seus investimentos, que são necessários para o crescimento do país. Primeiro-ministro e chefe do governo, Patrícia Trovoada, na Ilha do Príncipe, no âmbito de mais um 5 de novembro, dia consagrado à juventude santumense. Várias são as atividades agendadas, com destaque para a inauguração de polo esportivo.